Música Estimados telespectadores da TV Canção Nova, mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro discípulos e missionários de Jesus Cristo. E é com muita alegria que eu tenho esse coloquio semanal com vocês e eu espero que ele possa estar sendo útil também para ajudar a formar os discípulos de Jesus Cristo, a ter gosto, a ter amor a Jesus Cristo, a ter um conhecimento sempre melhor daquilo que significa ser discípulos e missionários de Jesus Cristo. Eu quero hoje voltar com vocês ao assunto da palavra de Deus, da Bíblia. Já nas semanas anteriores eu comentei com vocês sobre a Bíblia e talvez alguém ficou um pouco intrigado com uma afirmação que eu fiz, isto é, que a gente não deve começar a ler a Bíblia no começo, mas ler a Bíblia nos Evangelhos. Será que a gente faz errado se a gente começa a ler no começo? Não, certamente não faz errado, mas talvez a gente tenha mais dificuldades de compreender a Bíblia. A Bíblia de fato não é um livro de história que conta como as coisas aconteceram do começo em diante. Se a gente vai com esta preocupação de conhecer como as coisas aconteceram, talvez a gente não chega no lugar certo. A preocupação nossa ao ler a Bíblia é muito mais, deve ser muito mais esta, o que Deus quis dizer e o que Deus hoje quer dizer a nós. E a Bíblia é um testemunho sobre o que Deus quis dizer, sobre o que Deus manifestou a humanidade. A humanidade. Então, os escritos da Bíblia não são crônicas de jornalista, não são crônicas de historiador, né? Claro que tem muita coisa de história, tem muita coisa que poderia ser dita até crônica de jornalista, mas não é este o objetivo da Bíblia. A Bíblia é o livro da palavra de Deus. E aquilo que nós encontramos na Bíblia são testemunhos sobre a obra de Deus, testemunhos sobre o que Deus quis, sobre o que Deus manifestou de si para o nosso bem, para a nossa salvação. Por isso, então, eu volto àquela questão, começar a ler a Bíblia no Novo Testamento. Começar a ler a Bíblia pelos Evangelhos. Claro, eu não estou absolutizando isso. Se alguém fez ou está fazendo diferente, continue, não tem problema. Mas eu vou lhes dizer porquê eu acho, e a igreja acha também, que a gente deve começar a ler a Bíblia pelos Evangelhos. Pelo seguinte, porque de fato a Bíblia é a manifestação da palavra de Deus ao mundo. E foi em Jesus Cristo que a palavra de Deus se manifestou plenamente. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra eterna de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Por isso, a mensagem do sínodo do ano passado até disse, em Jesus Cristo a palavra de Deus tomou um rosto. Portanto, pode ser conhecida na pessoa de Jesus Cristo. Eis porquê, se a gente quer entender bem a Bíblia, a gente precisa começar com Jesus Cristo. Entendendo, conhecendo Jesus Cristo. Por isso, lendo os Evangelhos. De fato, a igreja ensina, nossa fé católica, nossa fé cristã, nos ensina que Jesus Cristo é aquele que nos dá a compreensão das Escrituras. Ele que nos dá o dom do Espírito Santo, que nos ensina, que nos revela essas coisas. Como Jesus mesmo disse aos apóstolos, quando vier o Espírito da Verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Por isso mesmo, a recomendação de começar a ler a Bíblia pelos Evangelhos tem essa razão. Conhecendo Jesus Cristo, a gente tem a chave bíblica para compreender o resto do Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento. Jesus lança a sua luz sobre toda a Bíblia para compreender melhor o que vem antes de Cristo e compreender melhor o que vem depois de Cristo. Sem esta luz de Jesus Cristo, a gente não consegue entender bem a Bíblia. A gente não consegue entender onde Deus quis chegar, o que Deus quis de fato manifestar. Por isso, os apóstolos dizem que quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho ao mundo. A carta aos hebreus diz de uma maneira tão bonita, Outrora, nos tempos do passado, Deus falou aos nossos pais muitas vezes, de muitos modos, através dos profetas. Agora, porém, nesses tempos que são os últimos, para dizer, não haverá um outro tempo de uma nova revelação. Agora, porém, nesses tempos que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, para que nós, conhecendo o Filho, conhecêssemos plenamente o designio de Deus. Então, queridos telespectadores, o que eu posso aconselhar a vocês, chegando já ao final do mês de setembro, é que tenha um grande amor à Palavra de Deus. Sempre com aquele desejo profundo de ouvir Deus. Quando a gente lê a Bíblia, ou a gente escuta a leitura da Palavra de Deus na missa, colocar interiormente essa questão. Quero ouvir o que o Senhor vai falar. Quero aprender. Eu sou discípulo. O discípulo senta aos pés do Mestre e olha para o Mestre. Não perde nenhuma palavra, aprende dele e guarda no coração. Assim como fez Maria, que guardava todas essas coisas no seu coração, meditando sobre elas. Assim também todos nós, cristãos, somos chamados a sermos discípulos da Palavra de Deus. e para sermos depois bons missionários da Palavra de Deus. Discípulos missionários de Jesus Cristo. Felizes aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática, disse Jesus. Você também, certamente, é um daqueles felizes, se você lê a Bíblia e a põe em prática. Abenço de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.